Nos últimos quatro presidentes que passaram pela CBF, a partir de João Avelange, nós não temos ali gestores com perfil de administradores, nós temos ali gestores com ficha corrida, porque todos estiveram envolvidos em falcatruas. Então eu acredito que a CPI tem um compromisso muito grande de chegar na CBF, investigar os seus bastidores, através de quebra de sigilos bancários e fiscais, principalmente, como ocorreram nas vezes anteriores. Naquela ocasião, as quebras indicaram evasão de vírus, enriquecimento ilícito, sonegação fiscal, enfim. Mas, lamentavelmente, as autoridades brasileiras, Banco Central, Ministério Público, Polícia Federal, não avançaram nas investigações e nós estamos hoje, 14 anos depois, voltando às origens e fazendo uma nova investigação sobre a CBF. Pelas apresentações, pelos documentos que eu tenho e que eu apresentei hoje, o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, é uma pessoa que precisa sim ser ouvida. Coisas novas surgirão se a CPI cumprir sua finalidade. Ou seja, se a CPI usar das armas, das ferramentas que nós, jornalistas, não podemos usar. Quebrar sigilos bancários e telefônicos, apurar direito, como são feitos os contratos da CBF, porque, de certa maneira, é envergonhante para nós brasileiros que o Ricardo Teixeira tenha caído por causa da justiça suíça e que o Marim esteja preso por causa da justiça americana. Está na hora da justiça brasileira e do Senado Federal brasileiro tomar as medidas que precisam ser tomadas em relação ao nosso futebol. Nós vamos solicitar, e acho que vai dar na nossa quinta-feira, uma série de pedidos de informação sobre contratos que a CBF tem a nível internacional e a nível local. Não só de organização e venda da comercialização da imagem da seleção brasileira, mas também de patrocínio. Vamos querer saber também as transferências de recursos para as federações. Ou seja, nós estamos começando a levantar todos os dados e, a partir daí, os desdobramentos virão com a convocação de mais pessoas e, se necessário, a quebra de sigilo bancário. Então, são informações importantes. Os jornalistas contribuíram muito com informações pontuadas e focadas em determinados assuntos. Dois deles, a questão do escândalo da FIFA e a própria investigação sobre irregularidades na CBF. Tudo isso faz parte da CPI e nós vamos averiguar profundamente cada questão.